Olha a galerinha, olha ele lá no galho, olha lá, voou já, vou ir com o bando de tizinho que tem aqui, vocês estão conseguindo ver, bem nesse capim aqui, já aproximou você lá no máximo, né, então, lá, desceu, foi embora pessoal, tá livre de novo, agora vamos voltar para o nosso conteúdo de sempre. Que é esse, do canarinho, o canarinho não está mais aparecendo, né, olha lá, ele está lá junto com o tizinho, vocês estão ouvindo o tizinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar, vou aproximar o seu lá no máximo aqui, ele está lá no meio do capim lá comendo, agora vou tirar a gaiola daqui, deixar só a comida e a água aí para eles, É isso, vou lá comprar a comidinha, gravar um vídeo lá, se voltar, voltou, se não voltar, não voltou. Canarinho, trocar a folha do canarinho, como troquei, né, vim aqui só para fazer a soltura dele, gravar um videozinho para postar aí no canal, E já tem vídeo aí para postar no decorrer da semana, que já é, esse passarinho já gerou 3 vídeos já, então, já dá para, eu vou postar um video por dia, então você acompanha aí essa, como que é o nome? Essa série aí, a soltura do canarinho, do coleirinho, se ele aparecer eu gravo de novo, mas eu acho que ele vai, que ele está voando aqui por perto, mansinho, Logo que eu terminei aquele vídeo, ele pegou e voou aqui para a árvore aqui, ó, depois ele voou para lá, aí o tizinho foi para lá também, aí ele voou junto com o tizinho para lá para o mato, Tem bastante braquiária, capim que eles gostam, né, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, olha ele lá, piando, Olha lá, foi lá com o tizinho, vai dar uma brigadinha, o bicho é fogadinho, ó, tizinho está aí embaixo, ele está lá em cima e apareceu mais um tizinho, Não sei se dá para ver, ele está lá no galho de cima, sozinho, batendo na cara, Então é esquentadinho, ó, mais tizinho aparecendo, Deixa eu ver se eu consigo gravar, é que os tizinhos não são tão mansos que nem ele, então é capaz dos tizinhos acabarem voando, Mas ele está lá em cima, lá, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, ó, E o tizinho está cantando, Olha lá, bonito ver o bicho solto, hein pessoal, é mais desse jeito mansinho, se ele acostumar a comer ali, vai ser alto os vídeos, lá, desceu, E é isso, vou terminar o vídeo por aqui, e vou estar indo lá na casa de ração, comprar a comida dele, tirar a gaiolinha dali, né, só para não acabar espantando ele, Ele não acabar entrando lá dentro de novo, só para ele comer, e é isso, o vídeo foi esse, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, Deixe seu like, comenta e compartilha. Tchau, tchau.